Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer esse móbile para a cortina ou para o bercinho do bebê. O tema é chuva de amor, eu espero que vocês gostem. Vamos utilizar feltro, cola quente, tesoura, caneta, linha de pipa, nylon, agulha, pérolas, miçangas, enchimento de fibra, caneta preta para tecido ou permanente, linha rosa, cola de silicone, argola e molde. Iniciamos cortando o feltro, eu fiz essa nuvem no feltro branco, desenhei o olhinho com a caneta preta permanente e depois com a linha de bordar rosa, eu já fiz a boquinha. São traços bem simples para fazer. Também cortei as gotinhas no feltro branco, são 12 gotinhas. No cor de rosa, eu fiz duas bolinhas para colocar a bochecha da nuvem e também fiz um lacinho com o feltro rosa. Antes de fazer o caseado, nós temos que colocar as linhas na nuvem. Cortei também a estrela e a gotinha. Para fazer o detalhe da gotinha, eu cortei três pedaços de linha de pipa e uma tirinha de feltro branca para poder posicionar por dentro antes de fechar com o caseado. Então, eu deixo uma distância de mais ou menos dois centímetros de uma pra outra e vou posicionando esses fios. Depois de colocar uma pontinha de cola para fixar bem, eu coloquei essa tira bem fininha de feltro branco para poder fixar. Depois de fazer esse procedimento, eu fiz o caseado em volta, coloquei o enchimento e fechei com o caseado nas três partes que fizemos. Com a cola de silicone, eu vou colocar os detalhes, a bochechinha, que é aquelas bolinhas na cor rosa, uma de cada lado, na gotinha e na nuvem. Na estrela, eu coloquei só alguns detalhes com pérolas, mas quem quiser fazer também a carinha, fazer os olhos, a boquinha, fica bonito também. E assim ficou pronto. Na nuvem, precisamos posicionar as gotinhas. Eu coloco primeiro uma por trás, com uma ponta de cola, dou uma distância, coloco a primeira. Depois, eu posso reforçar com a cola quente e já posicionar a outra, para ficar com acabamentos dos dois lados. Então, vamos colocar nas duas laterais, na mesma direção. No meio, eu vou colocar duas gotinhas, um pouco mais pra baixo. E entre as duas gotinhas do meio, eu coloquei um coração, para ficar um detalhe a mais. Vamos começar a montar com a linha de nylon, eu dou um nozinho na ponta, precisa ser um pedaço de fio grande, para poder finalizar e não ter perigo de faltar. Eu vou dar um ponto, eu vou começar de baixo pra cima. Depois, eu vou colocar a agulha no meio, sair do outro lado, e colocar algumas miçangas entre um detalhe e outro. Você pode escolher pérolas, miçangas coloridas, coisas que combinem com o tema que foi escolhido. Você pode aproveitar as miçangas de colar, pulseiras, que às vezes quebram, e você tem guardadinho. Esse é o momento de aproveitá-las. Na sequência, eu venho com a gotinha, já dou um ponto, outro ponto pra dar o nozinho, e passo no meio novamente. Continuando com as miçangas, vou fazer o mesmo processo, passar no meio e sair na ponta da estrela, e dar um nozinho, e finalizamos com a argola. Continuando com as miçangas. Acrescentei também algumas miçangas. Agora, na argolinha, eu vou passar, com a agulha ainda, vou dar algumas voltas, pra poder ficar bem fixo. Eu tirei a agulha, porque acaba atrapalhando na hora de dar as voltas. Eu vou dar algumas voltas, depois volto com a agulha, e dou um pontinho pra finalizar, e ter certeza que vai ficar bem fixa, e não vai soltar. Aproveitando essa mesma ideia, você também pode fazer para bercinho de bebê. É só fazer vários, como esse, e pendurar em uma argola maior. Coloquei um lacinho de cetim pra finalizar, você pode também envolver com a fita de cetim, essa argola, fica bem bonito também. E prontinho, temos o nosso móbile. Espero que vocês tenham gostado, e façam em casa aí, pra colocar na cortina, ou no quartinho da criança. Obrigada!